E agora o assunto é a economia. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou a lista de finalistas do segundo Inovativa Brasil do ano. Alessandro Ojeda, muito bom dia para você. Santa Catarina se destacou com 18 startups nessa fase final, é isso? Exatamente. Bom dia, Rodrigo. Uma boa notícia para o Estado. A gente sabe que Santa Catarina tem destaque aí no país, nas startups, que são empresas iniciantes, inovadoras e com alto potencial de crescimento rápido. Esse foi o segundo ciclo, está sendo o segundo ciclo de aceleração desse programa Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração dessas empresas no país. E é a segunda vez que Santa Catarina ganha destaque nesse programa. No primeiro semestre, no primeiro ciclo de aceleração, a gente teve 28 startups sendo aceleradas aí pelo programa. E agora, como o Rodrigo mesmo falou, 18 empresas vão passar por essa fase final de aceleração. Elas terão sete semanas para ganhar mentoria e capacitação online, porque essas empresas têm grande potencial, como eu comentei, mas são empresas que ainda precisam conhecer um pouco mais do mercado, precisam de uma visão de quem já passou por essa experiência de crescimento de empresa, para realmente queimar etapas e conseguir esse crescimento rápido. Então, elas passam por essa preparação para, em dezembro, apresentar os seus projetos para investidores em São Paulo, no Demo Day Inovativa, que é o final desse programa. É uma oportunidade bastante importante para essas empresas, Santa Catarina aí, o segundo estado do país com o maior número de empresas nessa reta final. E, nesse momento, elas podem apresentar o seu projeto. Muitas dessas empresas já têm produto pronto ou protótipo, então, estão prestes a realmente ter sucesso no mercado. Só que, dessas empresas que estão na fase final do programa, só 30% receberam investimento até agora. Então, em dezembro, elas vão ter uma oportunidade única para investimento, o que mostra que Santa Catarina realmente tem. Em Florianópolis e Joinville, principalmente, mas em Blumenau também, e agora, começando a ficar mais forte em outras regiões, como Chapecó, um potencial muito grande com essas empresas inovadoras, que realmente mudam o mercado e realmente trazem uma nova dinâmica para o mercado do país. Esse seria o Destaque de Economia para hoje. Um ótimo dia para vocês.